Tentamos o mesmo teto, mas não deu certo Separamos e parece que a gente tá mais perto Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender, aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando o clima, eu quero ouvir, vai Tá melhor que antes, meu ex, meu amante 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 Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender, aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando o clima, tá melhor que antes Tá melhor que antes, meu ex, meu amante Tá melhor que antes, meu ex, meu amante Tá melhor que antes, meu ex, meu amante Tá melhor que antes, 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 meu amante Obrigado.